Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento do Amazon Prime Video e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade da série Fear The Walking Dead ganhar uma sétima temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois logo após a sexta temporada da série estrear no Prime Video, muita gente veio me perguntar se ela ganhará ou não o sétimo ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar da franquia The Walking Dead e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo esse vídeo trazendo duas ótimas notícias para quem curte a série, pois a sétima temporada de Fear The Walking Dead está confirmadíssima e já vai estrear no dia 17 de outubro. Só que essa data de lançamento é apenas para os Estados Unidos, onde a série é exibida no canal EMC. Porém, é muito, mas muito provável que esse sétimo ano da série chegue aqui no Brasil no dia seguinte de sua estreia lá nos Estados Unidos, ou seja, no dia 18 de outubro. Só que essa estreia seria de forma exclusiva no canal EMC Brasil. Já no Amazon Prime, essa sétima temporada deve demorar um pouco a chegar e só deve estar chegando entre abril e setembro do ano que vem. Então é isso, a sétima temporada de Fear The Walking Dead está confirmadíssima e já estreia em outubro desse ano. E você, já assistiu a sexta temporada de Fear The Walking Dead e gostou do que viu? E não veio a hora de assistir a sétima temporada? Ah tá, deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!